Conhecendo o canal agora? Então vamos a um breve resumo do que está acontecendo aqui. Esse é um Opala SS74, customizado de um Opala Especial. Vários vídeos dessa transformação já foram feitas aqui até o momento. E agora estamos na reta final. Esse é o modelo original que foi usado. Vamos relembrar o que foi feito até o momento. O Opala Especial foi desmontado. Sua tinta original retirada. Feita a funilaria, recebe cores novas. É envernizado e polido. Faixas foscas do capô e traseira. Peças replicadas em resina. E agora começa a montagem da grade frontal. Com o farol e lanterna sendo recolocadas. O emblema Chevrolet original será substituído pelo Chevrolet SS, como é no modelo. Os pneus não serão usados, assim como as rodas clássicas do Especial. As rodas em resina ganham as cores originais do Cruz de Malta. Era a roda da época que até os dias de hoje guarda o estilo de beleza desse desenho esportivo. A lista branca dos pneus não poderá fazer parte do projeto. Em seu lugar, o radial GT Cobra, que vai ser capeado sobre o original. E está formado o conjunto pneumático da época. Uma boa oportunidade para terminar o polimento é agora. Enquanto não há nada instalado no modelo, é hora de aplicar a cera automotiva para proteção e limpeza. E dar mais aquela puxada no brilho do caramba. O procedimento é o mesmo que será o carro normal. Após a cera secar, retirar com algodão de polimento. Aqui eu usei o algodão para retirar maquiagem. Funciona muito bem. Funciona muito. Uma peça que achei necessário fazer foi o par de lanternas traseiras. Não usei as originais porque elas estavam deslocadas da linha da lataria. O que deixava exageradamente saliente e desalinhada com as curvas do carro. Foi uma excelente oportunidade para corrigir essa falha. É na customização que você pode se aproximar ainda mais da realidade. Como as lanternas não estavam dentro dessa realidade, então as refis em resina com acabamento em vitral e PU. Como são muito cristalinas, é necessário usar um alumínio na cama das lanternas. Esse alumínio é para refletir a luz, não deixando a lanterna meio sem graça, meio apagada na traseira do carro. As lanternas substituídas não interferem mais no alinhamento, ficando sobres e discretas. As lanternas substituídas não interferem mais no alinhamento. As lanternas substituídas não interferem mais no alinhamento. assim como foi feito na grade frontal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele seu like para que esse vídeo alcance mais entusiastas das miniaturas. Se quiser ser avisado de mais conteúdo do canal, basta se inscrever e ativar o sininho de notificação. Fique com Deus, tenha uma excelente semana e até a próxima postagem do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho